O projeto de lei 0127 de 2023 de autoria do deputado estadual Napoleão Bernardes do PSD foi aprovado durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça na manhã desta terça-feira, 11 de julho. O texto do projeto altera a lei que institui o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITC-MD, para isentar a pessoa com deficiência física ou mental desse pagamento. Embora esteja já consagrado na Constituição, o Estado tem negado esse direito às pessoas deficientes sob o argumento de que não está na lei. E aí as pessoas deficientes que tenham alguma condição, elas entram com uma ação na Justiça e ganham na Justiça desse direito. E o argumento do Judiciário Catarinense, que são muitos precedentes do Tribunal de Justiça, são óbvios e claros, dizendo, olha, se está consagrado na Constituição, nem precisa ter lei para regulamentar, está auto-explicado lá, é auto-aplicável. Mas ainda assim, só passa a ter direito quem vai à Justiça buscar a porta do Judiciário a garantir desse seu direito. Então esse projeto de lei que eu apresentei e foi aprovado agora pela Comissão de Constituição e Justiça, busca fazer o óbvio, colocar na lei aquilo que a Constituição já assegura e assim garantir para todos os deficientes que não tenham a condição da sua subsistência, a isenção do ITC-MD sem precisar buscar o Judiciário, já garantindo por lei esse direito que a Constituição já consagra. O parlamentar também foi relator de um projeto de lei que dispõe sobre a permanência de equipe de assistência médica e ambulância nos locais de realização de grandes eventos em Santa Catarina. A proposta é de autoria do deputado Altair Silva, do PP, e foi aprovada na CCJ. Ao longo da tramitação foi ganhando algumas emendas, então a análise final agora da CCJ foi no sentido de colocar todas essas emendas num único pacote, compatibilizando o projeto original com as sugestões que acabaram sobrevindo no decorrer aqui do amadurecimento desse projeto. Então em resumo, é que grandes eventos, acima de 5 mil participantes, tenham aí a necessidade de um acompanhamento médico, de um plano emergencial. E existem algumas exceções, como por exemplo eventos religiosos, eventos filantrópicos, eventos beneficentes.